A gente encerra a edição com uma boa notícia. Soldados, alunos da Companhia de Ensino e Treinamento e o ProERD do 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares realizam a entrega de materiais escolares na Escola Estadual Presidente Kennedy, no distrito de Xonim de Baixo. Os 894 kits foram arrecadados numa gincana solidária durante o curso de formação de soldados. Hoje deu início às entregas, sendo que 35 kits foram para o educandário, para crianças e também parentes mais carentes da localidade.